Uma infestação de escorpiões amarelos está sendo analisada pela Coordenadoria da Vigilância Ambiental. São três áreas com infestação em Moarama. Uma na região da Praça Anchieta, outra na Unipar Sede e no conjunto Ouro Branco. Hoje no município de Moarama nós temos três grandes áreas que estão com problema endêmico de escorpião amarelo. Então nós temos a região da Anchieta, com presença do Tite e dos Estigmuros. A região da Unipar Sede, com presença do Tite e do Cerro Latos. E a região do Ouro Branco, entre o Ouro Branco e o Jardim Kennedy, com presença também do Tite e do Cerro Latos. A princípio são as três regiões endêmicas do escorpião amarelo. No entanto, está ocorrendo a disseminação desses animais através de ações que a gente considera erradas por parte da população. Principalmente nas áreas onde tem infestação, que os moradores fazem a limpeza dos seus quintais e realizam o descarte de forma incorreta em áreas que a princípio não estão tendo problema. Então está ocorrendo neste momento a disseminação. O escorpião amarelo é a espécie que mais causa acidentes graves. A coordenadoria da Vigilância Ambiental está realizando diversas ações para o controle desse tipo de espécie. Quando o morador localizar o animal, deve entrar em contato imediatamente com a vigilância que irá recolher o escorpião para análise. Esse animal é de difícil controle. Controle químico nós não recomendamos, apesar que a gente sabe que tem algumas empresas em Moarama que estão realizando detetização. Inclusive, conforme eu comentei com você, teve uma empresa que realizou a detetização e após cinco dias começou os escorpiões a aparecer. A gente foi nessa empresa e resgatamos três títios serrulatos nessa empresa, adultos. Então não recomendamos o controle químico. O controle é mecânico mesmo que a gente fala e preventivo, através de ações como limpeza de quintal, não deixar presença de entulho, restos de materiais de construção. Quando possível também o morador fazer rebocar o muro das suas residências, tampar frestas de portas e janelas, manter ralos das suas residências devidamente tampadas, quando não estiveram utilizando. A população também pode evitar o aparecimento do escorpião, evitar acumular lixo e entulho em terrenos, não armazenar objetos embaixo de camas, tapar as frestas e buracos das paredes e sacudir os sapatos e roupas antes de usá-los. O proprietário de terrenos com lixo e entulhos pode ser notificado. São vários fatores que podem influenciar a gravidade da picada do escorpião, mas é preciso ficar atento em todos os casos. Olha, existe uma faixa etária de risco que a gente fala assim, que seria entre 1 a 10 anos de idade e depois acima de 60 anos, devido até a questão da imunidade. Existem vários fatores, como o tamanho do escorpião, a dose, o tamanho da pessoa, a massa corporal, a idade. Então, assim, são vários fatores que influenciam na gravidade da picada. Então, existe picada leve, a moderada e a grave. Existem vários fatores que influenciam na gravidade da picada do escorpião, mas é preciso ficar atento em todo o escorpião, mas é preciso ficar atento em todo o escorpião.